Boa noite pessoal, o programa ABC Trade Show está aqui hoje no espaço de convenções Frei Caneca para cobrir o Fórum de Eventos 2022, o principal evento do setor de eventos, o fórum coloca em debate e discussão temas importantes como ESG, metaverso, eventos digitais, a importância e a volta dos eventos presenciais, a retomada do nosso setor e como fazer isso de uma forma mais sustentável, saudável, enfim, um evento muito legal, dois dias de evento com muitas palestras e também com expositores que trouxeram novidades para o setor, fique aí que está imperdível. O programa ABC Trade Show está nesse especial do Fórum Eventos e trazendo para vocês as principais ferramentas, as personalidades da área de eventos. E a gente está aqui com o Rafael Porto, que é o gerente comercial da Simpla, que é uma grande plataforma, você com certeza já usou a Simpla ou se inscreveu em um evento com a Simpla. Tudo bom, Rafael? Tudo ótimo, Luciano. E você, como vai? Tudo jóia. Bom, para quem ainda não conhece, explica um pouquinho do que é a Simpla. Bom, hoje a Simpla é a maior plataforma de eventos do Brasil, né? Ela cuida da parte de venda de ingressos, divulgação, toda a configuração do evento. A gente começou lá atrás, há 10 anos, como uma disruptiva aqui do Brasil que trouxe o self-service na parte de venda de ingressos, possibilitou o mercado a criar seus próprios eventos e assim a gente escalou no mercado. Durante a pandemia a gente teve um impacto muito grande, vocês imaginam um drama naquele março passado, no fatídico lockdown. Rapidamente a gente conseguiu migrar para o segmento online, trouxemos uma solução para eventos online, que fazia basicamente a mesma coisa que uma inscrição de um evento convencional, só que ao final, ao invés de entregar um QR Code, ela entregava o link de acesso a uma transmissão, podia ser restrita, com venda ou não. E assim a gente se posicionou nesse segmento. Ainda em 2020 a gente também lançou o Simpla Play, que é uma plataforma para conteúdos on demand, que a gente acredita que o presencial pode ter uma complementaridade da transmissão online e depois aquele conteúdo, se bem editado, gravado, divulgado, ele se transforma num conteúdo atrativo para o on demand. Então, hoje a Simpla, além de ser a maior plataforma para eventos do Brasil, a gente também se posiciona como um marketplace de experiências, onde lá nós temos, desde um evento para poucas pessoas, há megas festivais, há teatro, casas, há curso de cirurgia de joelho no hospital aqui, 9 de julho, que é um cliente nosso, que faz aí esse curso de cirurgia de joelho, que tem médicos como participantes e etc. Como é que foi? Eu fico imaginando, porque a gente fala, né, o setor de eventos foi o primeiro a parar, o último a voltar, era muito impactado, estava muito ligado aos eventos presenciais. Como foi essa mudança? E foi rápida essa resposta? Foi rápida, porque pela nossa plataforma ter essa característica do do it yourself, do self-service, a gente possibilitou essa inserção no mercado muito rápido, tivemos aí uma capacidade também de convencer alguns dos produtores, como teatro, era praticamente inimaginável que o teatro fosse para o digital. Como é que você assiste uma peça? Aí os detalhes técnicos foram resolvidos, as marcações no chão, a movimentação da câmara, enfim. E conseguimos rapidamente ter aí 9 mil eventos online. Maio tínhamos 9 mil eventos online, junho já tínhamos 12 mil eventos online. Movimentou nossa estrutura, manteve o nosso site com bastante acesso. Claro que o faturamento não era o equivalente ao nosso presencial, mas a gente conseguiu pelo menos atravessar com a espinha dorsal da empresa ali mantida. A gente fala que isso é muito importante, porque um dos principais pontos na hora de fazer um evento é a venda do ingresso, é a gestão também da venda desse ingresso e o relacionamento com quem vai participar. Porque isso é importante, é você entregar essa solução integrada. Sem dúvida, sem dúvida. Conosco o processo começa na criação do evento, posteriormente na divulgação, então a nossa plataforma permite, por exemplo, o envio de 2 mil diários, 2 mil e-mails diários para convidar participantes. A gente cuida também do controle de acesso, do recebimento desses dinheiros, do repasse desses dinheiros e posteriormente da finalização do evento. Então, é realmente um processo que começa pré, durante e pós-evento e na recorrência também é importante, no sentido da comunicação com a base, enfim, etc. Muito legal. Só para a gente finalizar, vocês falaram que foi muito rápido e foram aumentando os eventos digitais. Teve uma demanda muito grande, porque aí era live, era um monte de coisa. Os eventos digitais, óbvio, a gente sabe que o mercado de eventos sentiu muito, não ia ser diferente. Mas teve muito evento digital nessa época da pandemia? Teve muito evento digital. Posso depois passar para você um número exato no período total da pandemia, mas no ano de 2020 a gente chegou a fechar com mais de 70 mil eventos realizados. 70 mil? Mais de 70 mil eventos realizados online. O faturamento, de novo, não era equivalente ao presencial, mas tivemos muitas adaptações. Tinha que manter a roda girando, né? Exatamente, foi o que fizemos. Bom, quero agradecer demais, Rafael. Vai ficar aqui o site da Simpla para você conhecer, caso você ainda não conheça. Uma baita dica para você que trabalha com eventos. Obrigado, viu, Rafael? Disponha, Luciano, tuas ordens. E a gente continua aqui nesse especial do Fórum Eventos 2022. Bom, pessoal, continuamos nesse especial do Fórum Eventos 2022. E, obviamente, a gente está mostrando aí para vocês os grandes fornecedores, as grandes ferramentas da área de eventos. Mas o ABC da Comunicação nasceu falando das agências. E a gente, passando aqui pelo Fórum, encontramos a agência BOP. Vamos falar assim, Comunicação Integrada. E eu estou com a Vanessa Chiarelli Schabel, falei certo? Certinho. Olha, acertei. Que é a sócia diretora e diretora de planejamento aqui da agência. Tudo bom, Vanessa? Tudo bem, Bonete. E você? Tudo jóia. Fala um pouquinho da BOP. Eu adoro conhecer a história das agências. Bom, a BOP é uma empresa, é uma agência 360 de comunicação integrada. Então, ela é nova. Ela tem dois aninhos só, mas ela vem sendo planejada há muito tempo. E a gente atua em todas as áreas, em todos os segmentos. E desde o planejamento, a criação, o diagnóstico de comunicação, régua de comunicação. E também, óbvio, a organização de eventos, toda a execução. A gente trabalha em todas as frentes. Olha, uma agência 360, hoje é muita coisa. Você fala digital, mas está tudo integrado também, né? Então, fica até mais fácil. Sim, porque inclusive nasceu da preocupação quando você olha, assim, a comunicação para o público interno totalmente diferente para a comunicação para o externo. E aí você ainda tem uma agência só de produção. Então, você vê que as coisas não estão... Não casam, né? Não casam, não estão integradas. Então, foi daí que nasceu. E para a gente ter o mesmo olhar, mesmo que a gente não atue só em todas as frentes no nosso cliente, a gente pelo menos tem a visão do todo para conseguir integrar. Agora, uma curiosidade. Você falou que a agência tem dois anos e meio, certo? Uma agência nova. E falando de dois anos e meio, nasceu quase na pandemia. Me fala como foi isso. Foi na pandemia. O planejamento não era esse, mas como nasceu na pandemia, a gente já entrou nos eventos virtuais. Então, a gente já começou com dois congressos virtuais, híbridos, né? Porque a gente teve também um resort que a gente teve que transportar um estúdio lá para dentro de uma sala de um hotel, que foi super desafiador, porque era um evento que ia acontecer presencial. E a gente já chegou assim, transformando o presencial num híbrido. E deu tudo certo. E a gente aprendeu muita coisa com a pandemia, inclusive, né? Não, isso é muito legal, mas assim, é um desafio, né? A gente fala assim, nasceu em meio à pandemia. E o que você está achando do evento, né? Qual, na sua visão, a importância de um evento como esse? A gente está falando muito da retomada do mercado, da saudabilidade do mercado, mercado sustentável, saudável. Qual a importância do evento para você? Primeiro que, assim, eu sou apaixonada pelo Fórum Eventos. Eu me criei no Fórum Eventos. Então, eu participo, nos últimos sete anos eu participei. Sete ou oito, se eu não me engano. E aí, eu vim como só uma participante, sentadinha lá no fundo. Aí, no outro ano, eu consegui me aproximar do grupo. Depois, eu já estava palestrando, já estava participando de painel. E, para nós aqui, que estamos há muitos anos aqui, é uma grande família. Eu tenho muitos amigos aqui. E aí, agora, tá? Pela primeira vez, com o nosso stand aqui, que eu saí lá de gestora de eventos, para a patrocinadora como agência, para mim, assim, é um grande... É uma realização, né? Uma realização. Eu estou super feliz. E o Fórum Eventos é para o mercado de trabalho, né? Então, se você é de eventos e não está aqui, está errado. Tem alguma coisa errada. Está perdendo, né? Bom, queria agradecer demais à Vanessa. Parabéns por ser empreendedora num momento tão difícil. Uma agência aí super legal. A gente vai deixar aqui o site para vocês conhecerem a agência. Parabéns. Conte com a gente, com o nosso canal. A gente adora falar das agências, dos trabalhos que elas estão fazendo. Enfim, a gente acha que é um mercado muito importante. Parabéns e obrigado, viu? Obrigada. Obrigada a você, Bonete. Bom, e a gente continua aqui nesse especial do Fórum Eventos. E quem eu encontro aqui no Fórum Eventos? Uma amiga, uma parceira, uma agência que faz parte da nossa comunidade. A Alexandra Ebert, da Ebert Comunicação, que além de ser uma agência que faz eventos, produz muito conteúdo e está até em parceria com a gente produzindo conteúdo aqui. Tudo bom, Alê? Com o Marketing em Saúde, tem um fórum de Marketing em Saúde também. Um monte de novidade aí. Alê, o que você achou do evento? Olha, achei sensacional. Eles estão trazendo uma série de tendências e previsões também para o que vem por aí. E é até interessante, porque como a semana passada eu estava no Hospitalar, estavam falando de preedição para atuar na área de saúde. E eu acabei de ouvir isso aqui também. E achei incrível, porque a gente vai ter esses dados para a gente conseguir planejar os eventos dos anos seguintes, as próximas edições de maneira mais assertiva, que traga o público certo para o evento certo. Isso é muito legal, até para vocês que fazem muitos eventos. Não, sensacional. E a questão do metaverso, a importância do SG dentro disso também é super importante. E são outros dois grandes temas também presentes aqui. Muito legal. E Alê, fala um pouquinho de como está a Ebert Comunicação, agência que faz parte aí da nossa comunidade. Ah, voltamos aos eventos, o que é ótimo. A gente adora. A gente adora, a gente está bem contente com isso. A gente continua no universo híbrido, né? Então, estamos nos eventos presenciais e também nos digitais e também nos híbridos. Então, para a gente isso é excelente. Uma baita oportunidade de vir em um evento como esse. É uma baita oportunidade para a gente conhecer tendências, ver o que tem de diferente em tecnologia, mas também o que a gente pode trazer de diferente em experiências, não só tecnológicas, mas experiências que engajem as pessoas, que conectem pessoas. Então, esses eventos são muito bons para isso. Bom, muito legal. Ótimo encontrar a Alê. A Alê está produzindo textos especiais, né, Alê? Isso. Para a gente colocar lá na comunidade. Você que não pôde estar aqui, a Alê vai postar ali uma série de textos. Além de você acompanhar essa cobertura, vale você também conhecer um pouco mais aí da Ebert Comunicação, né, Alê? Sim, por favor. E a gente tem o Fórum de Marketing e Saúde para pensar, né? Bora, vamos fazer. Vamos fazer. E aí a gente conta também com a sua participação, e é muito importante a gente ver a nossa comunidade participando desses eventos, porque isso é informação relevante e importante que a gente vai replicar para os nossos parceiros. Obrigado, Viola. Eu que agradeço, foi ótimo. E a gente continua aqui neste especial do Fórum Eventos, com muita gente legal, e principalmente conhecendo as novidades do setor. Fórum Eventos Bom, você está acompanhando aí o Fórum Eventos 2022. Você viu que legal, quanta gente importante, quantas novidades do setor. A gente vai fazer uma pausa, vamos para o nosso break comercial, e a gente volta com mais a cobertura do Fórum Eventos 2022. Fórum Eventos 2022. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sem véus Sem véus Eu gosto do Dio Porque é sem véus E é assim que a gente fala Diretamente com o nosso telespectador As empresas Que não eram legais Antes da pandemia Continuaram não sendo legais Durante a pandemia E não é por isso Que vão ser legais agora Quem era legal Continuou legal Em todos os sistemas Eu acho que mudaram Algumas coisas sim A demanda está alta Todo esse questionamento De ser remoto Ou ser presencial Está gerando muitos ruídos Tem gente que não está Querendo voltar Para o ambiente presencial Tem uma classe em especial De profissionais Que são os planners Que hoje não tem planner No mercado disponível Porque eles decidiram Que eles querem trabalhar Na casa deles E eu respeito Para que eu fico isso Até porque A gente tem que entender Que tem muitos ambientes Que viraram insalubres Era um ambiente nocivo Completamente Então eu acho Que essa história do ESG Ou qualquer tipo De sigla Que determine Uma forma de você Trabalhar de uma maneira Positiva Em relação às pessoas Porque não adianta Não é Bonete A gente está falando O mundo é do Consumer Centric Não, o mundo São do Human Centric Então não adianta Você querer tratar O seu cliente bem Se você não trata O seu colaborador bem E até o que você falou Das empresas não legais E que tem uma demanda E falta coisa Porque também Muitos fornecedores E agências Ficaram estrangulados E não conseguiram Sobreviver A uma cadeia Não Positiva Ou não sobreviver Às práticas predatórias Sim Muita gente Sucumbiu Muitas agências Diminuíram E tem uma coisa Que aconteceu também Hoje Muitos dos concorrentes Das agências Não são as agências É o fornecedor dele Que às vezes Ele pode ter achacado De alguma maneira Que hoje Ele tem poder de agência Ou o funcionário dele Que espero que ele tenha Tratado bem Que vira um concorrente dele O mercado Se reconstruiu Hoje Você não precisa ser Uma agência Com nome agência Para atender o mercado De live marketing De eventos Se você for uma pessoa Bem relacionada E tem a poder De conseguir construir Tudo isso Você consegue fazer Então a gente Precisa enxergar Que o mercado mudou E vai mudar mais ainda E quem não olhar Para isso Vai ficar para trás E ontem Saiu muito uma discussão A respeito Sobre tecnologia E eu acho muito importante Isso até olhando Para vocês O mundo Ao meu ver Tem duas vertentes A tecnológica É óbvio Mas a humana também Não adianta A tecnologia Ser predominante Sem você pensar No ser humano A gente precisa Do ser humano A gente precisa Fazer a coisa acontecer Então é importante A gente olhar Esses dois lados Se a gente Só olhar a tecnologia Ela pode ser fria demais Até porque Quem consome a tecnologia Ou quem está participando Do evento É uma pessoa É um ser humano Não é uma máquina Como se diz Existe um CPF Atrás do CNPJ Então é muito importante A gente olhar Para as pessoas Para os seres humanos E falar assim Qual é a tecnologia Que desperta o ser humano Porque hoje A gente só fala De a inteligência artificial E a inteligência natural Vamos falar dela também Será que essas pessoas Até o Ronaldo Que eu acho que você vai conversar Com ele ainda hoje Ele falou um negócio Muito legal Onde estão os nossos Melhores profissionais Será que eles estão Realmente afim De continuar trabalhando No mercado Ou eles resolveram sair Isso é preocupante Porque se você Começa a perceber Que as pessoas Não tem mais tesão De estar na área Tem alguma coisa Acontecendo de errado Vamos ver isso E aí falta profissional bom Bom Daria para a gente ficar Aqui conversando Horas com o Dio A gente obviamente Nossa comunidade Tem um calendário De eventos A gente agora Vai ter momentos Para poder trazer O Dio O Dio falou aqui Do Ronaldo Que teve com a gente No ABC Meeting O Ronaldo vai passar Por aqui também Diozão obrigado Sempre um prazer E não podemos esquecer Eu estava sempre falando Para o Dio assim Quem sabe 7x1 de volta Não podemos esquecer Porque eu adoro Este programa Você que ainda não viu Tem lá uma playlist No canal do ABC Com No Youtube Com essa primeira temporada Do 7x1 Que foi brilhante Temos que pensar Sobre isso Olha Bonetti Eu sou suspeito Porque qualquer loucura Que você encara Eu vou junto Que bom amigo É para essas coisas Agora que você é Praticamente uma nova Netflix do ABC Eu estou esperando Poder estar lá De alguma forma E queria dizer Para o pessoal do ABC Que tenho muita saudade De vocês Sempre troquei muito bem Com o pessoal de lá É um pessoal incrível Tem uma discussão Muito rica E eu espero Em breve estar com vocês Legal Quero agradecer Demais o Dio Então vão ter novidades Por aí O Dio sempre faz parte Da nossa comunidade Até porque Esse ano são 10 anos De prêmio ABC E a gente deve muito Do prêmio a esse cara aqui Que por 5 anos Presidiu o comitê do júri Então ele vai estar com a gente Na nossa festa De 10 anos Enfim Muitas novidades por aí Obrigado Viu Diozão A gente continua aqui Neste especial Do Fórum Eventos 2022 Bom pessoal E agora no Fórum Eventos 2022 Nós vamos trazer uma novidade Para vocês A gente vai conhecer A IASO Connecting Experience Gostei já do nome E a gente vai conversar Com o Eduardo Fresarim Que é o CEO Dessa startup Que vai apresentar Para a gente O que é IASO Eduardo Vamos começar Do começo O que é IASO A IASO A IASO é uma startup Luciano Prazer estar falando com você A IASO é uma startup Que resolve várias dores Do mercado de eventos O mercado de eventos É um mercado que Passou aí por um tempo Sem se modernizar Sem se atualizar Um mercado que ficou Um pouco analógico E a IASO digitaliza O máximo Para trazer indicadores Métricas Que os eventos Não conseguiam ter Até então Então a gente Resolve essa dor Aí do mercado Você acha que isso Cresceu em virtude Da pandemia Da criação Dos eventos digitais Dos eventos híbridos Porque antes a gente Falava muito Do evento presencial O evento digital Tinha mas era muito tímido Você acha que Houve um avanço? Sim A pandemia Potencializou isso A gente vem trabalhando Desde 2015 Em alguns estudos Que mostram Que as pessoas Cada vez mais Está difícil de Conquistar a atenção Das pessoas Do participante do evento O smartphone Eu estou até com o smartphone Na mão Porque ele é o grande Ele acaba Ocupando muito Do tempo Da atenção Das pessoas Vira um grande vilão Ele pode ser um vilão Como pode ser um grande aliado Era isso que eu ia falar Dá para transformar ele Em um aliado E foi isso que a gente fez A gente trabalha com eventos Há 18 anos A gente percebeu Que os eventos Cada vez mais Estão ficando escuros Com os telões maiores Com som mais alto Com luz pontuada Exatamente Para conquistar A atenção das pessoas Só que a gente Andando No fundo Dos eventos A gente olha 50% 60% Das pessoas Com o smartphone aberto Bom Se ele era um vilão Vamos trazer ele para o jogo Vamos tornar ele Um aliado nosso Então a IASO Começou a estudar Para desenvolver Uma forma De trazer o evento Presencial Para dentro do smartphone Durante o evento Presencial mesmo Durante o evento Presencial Então o palestrante Pode estar fazendo Uma palestra E no meio da palestra Ele pode saber Eu quero saber Sua opinião Em relação a esse assunto E soltar uma enquete O participante Participa da enquete O resultado sai No telão Em real time E aí Quem está assistindo A palestra Ele se conecta Porque ele Se sente participante Exatamente Ativamente Mas a pandemia Sim Ela acelerou Esse processo Porque a pandemia Ela trouxe Essa visão Do evento híbrido O evento híbrido A gente vem falando dele Há bastante tempo A gente nunca defende Que o presencial É melhor Que o online É melhor Que o híbrido É melhor Cada situação Cada tipo de evento Tem a sua característica Depende do público Depende Do interesse De cada um Do perfil Do evento E aí O que aconteceu Agora com o híbrido As pessoas Muitas vezes Estão em casa Assistindo Pela sua televisão E você de imprensa Você sabe Como isso funciona A gente usa muito O conceito Da segunda tela Enquanto o participante Está assistindo O conteúdo Seja num canal De TV Seja num canal De Youtube Seja através De uma rede social Seja através De uma plataforma Fechada De streaming A gente usa O smartphone Para ativar A marca Ativar o conteúdo E fazer com que O participante Fique assistindo Mas ele interaja De alguma forma E era isso que eu ia falar Porque hoje É muito normal isso Quer dizer A gente por exemplo Faz alguns eventos Pelo Youtube E você vê Que a pessoa Está assistindo Na Smart TV Dela O Youtube Mas está Com o celular Na mão Comentando No chat Do Youtube Ou as vezes Na própria televisão Tem um teclado Ali conectado Ou coisa do tipo Exatamente O chat é o primeiro O primeiro ponto Mas a gente Quis extrapolar O chat Então hoje A gente solta Quizzes Através de Carecodes Que saem na transmissão A gente consegue Soltar uma notificação Durante um momento Específico do evento Para que todo mundo Participe de uma ação Específica Responda um quiz Ou faça uma postagem A gente consegue Colocar as postagens Que as pessoas Estão fazendo Sobre o evento Em tempo real Dentro de um app Dentro da transmissão Do evento Ou seja A ideia é que As pessoas Se sintam mais parte Você de imprensa Você sabe muito bem disso As pessoas não querem Mais ser só Espectadoras As pessoas querem ser Protagonistas Querem criar Querem se sentir ali Participantes Eu acho isso Muito legal Porque assim Você até como startup A gente fala O quanto isso Também já democratizou Ou seja O tal do ganho Em escala Ou seja É acessível Para você Que é uma agência Menor Poder usar Acho que esse É o grande lance Não é uma tecnologia De colocar Como diz um amigo meu Foguete na lua E que poucos Podem usar Ao contrário Ao contrário Legal né De repente você Que está nos assistindo Hoje a IASO Já fez mais de 500 Eventos De diversos tamanhos A gente já atendeu Eventos para 120 pessoas E evento para 35 mil pessoas Então é uma tecnologia Acessível Validada Testada Aprovada Por muitas multinacionais Por muitos eventos grandes Que hoje está acessível Para eventos menores Médios Então a questão é O planejamento O que o organizador De evento O que a agência Que trabalha o evento Quer extrair do evento Se ela quer algo diferente Porque tem aqueles Eventos tradicionais Você vai lá Senta Assiste palestra Come um coffee break Mas você sabe que Às vezes a pessoa Planeja o evento assim Porque ela não conhece Isso né A partir do momento Que ela começa a conhecer Essas novas tecnologias Ela pode começar A planejar o evento De forma diferente Eu sempre acredito Que o básico Tem que ser bem feito E isso é o básico A gente precisa entregar Uma boa palestra Um bom coffee Uma boa experiência De credenciamento Mas a gente consegue Entregar mais A gente consegue subir Um pouco esse nível Esse degrau E entregar um pouco mais Que é fazer com que O organizador de evento Primeiro Obtenha o máximo De indicadores possível Porque muitas vezes O organizador de evento Ele não tem muito dado Para apresentar No ano seguinte E às vezes nem em tempo real Às vezes até demora Para conseguir Quando consegue alguns dados Ele demora Aqui eu consigo olhar Num painel administrativo Onde eu vejo Quantos usuários Estão usando O aplicativo Desse evento Eu consigo saber Quantos leads Os patrocinadores Capitam horário Em tempo real Consigo saber Quanto tempo As pessoas estão passando Dentro do app Quanto tempo Quantas interações Eu tive Nós fizemos um evento Recentemente Nós tivemos quase Um milhão de interações Que legal Então E são dados Realmente em tempo real Isso é métrica Que vai para aquele Media Kit Para eu vender Patrocínio No próximo ano E tem um detalhe O que você falou Hoje em dia Se a gente falar Da agência E da relação Do anunciante Métrica é tudo Tudo o povo Quer ver métrica Não está errado Mas assim O quanto mais métrica Você entrega melhor Bom Queria te agradecer Até falar aqui De público Porque a nossa comunidade Tem muitas agências Que fazem eventos E a gente procura Parceiros estratégicos Para levar para a comunidade Eu acho que de repente É muito importante A gente vai apresentar Mais a IASO Para vocês Porque eu acredito muito Que as agências Possam utilizar Parabéns pelo trabalho Gostei muito de conhecer Conte sempre com a gente Obrigado Foi uma honra Trocar essa ideia com você A gente já conversou um pouco Antes da entrevista aqui E é muito bom conhecer O trabalho que vocês estão fazendo Conta com a IASO A gente quer se conectar mais A comunidade de agências Ao pessoal de imprensa A gente tem muito Para contribuir aí Legal Obrigado E a gente continua aqui Nesse especial Do Fórum Eventos 2022 Bom E durante o Fórum Eventos No Coffee Break A gente encontra Personalidades Do mercado de eventos Amigos Colegas E eu tenho a honra De entrevistar agora Ronaldo Bias Ferreira Da agência UMA Que foi um dos nossos Palestrantes Ao lado da Samanta Lopes No nosso ABC Meeting Um evento memorável Muito marcante Para a nossa comunidade Até te dando um feedback Dali saiu a ideia De a gente ter um comitê De diversidade Na nossa comunidade Para que a gente possa Ter ações Grande Ronaldo Prazer te encontrar Muito legal Muito legal estar aqui Ver esse movimento aqui Ver essa rede Falar de ESG No mesmo dia Falar de metaverso Caramba Dois mundos opostos Que a gente tem que fazer Encontrar É muito legal Muito legal E assim O tema Na parte da manhã Foi ESG E cada vez mais As empresas Não vou dizer Estão sendo obrigadas Mas quase Que a colocar isso Em pauta E começar a ter Ações efetivas Sim Mas eu acho que Essa questão Da consciência Tem se estabelecido A gente pode não ter Avanço Em ações Afirmativas Mas as pessoas Estão mudando E esse é um primeiro passo Para mudar Mudar o mindset Sim E está mudando Porque Para você ter uma ideia Quando hoje nós fizemos Workshop E perguntamos para os clientes Ou colocamos Uma exposição De uma situação Para os clientes Com várias práticas Predatórias A gente já teve ali A constatação De que eles não estavam Praticando mais aquilo Quer dizer O nosso discurso De hoje Talvez a gente já Possa começar a mudar Como se fosse O discurso de ontem Entendeu Quer dizer Essa consciência Quando a gente vai Para a cama à noite A gente já pensa Puta, amanhã Eu vou fazer alguma coisa Eu acho que o que nós Fizemos aqui Foi dar ferramentas Para que eles Percebessem O que poderiam fazer Que é A partir do que a gente faz Do pequeno passo E cada vez mais É o pequeno passo Que faz a grande transformação É isso que eu ia falar Não adianta planejar Uma série de coisas grandes E não colocar em prática É melhor dar o primeiro passo Pequenininho Aí depois você pensa No segundo Porque a gente vê Principalmente lá no ABC Que tem muitas empresas Muitas indústrias Procurando saber Como trabalhar melhor O seu SG O que pode ser feito Eu acho que isso passa a ser Uma tendência Que vai cada vez mais forte Em discussão Nas companhias Sim E foi muito legal O que aconteceu Aqui no fórum Porque nós descobrimos A partir das próprias pessoas O que elas podiam fazer Quer dizer Todos nós somos Muito poderosos Independente Do nosso chefe Do nossos colegas de trabalho Do sistema que a gente está inserido Quando a gente quer A gente consegue fazer alguma coisa E quando a gente não consegue A gente consegue influenciar Alguém que consiga Então assim Eu acho que esse empoderamento Que é uma palavra muito usada Mas assim A gente precisa entender isso Como pessoa De onde você está Você é muito poderoso O que precisa fazer É trabalhar a consciência Então precisa frequentar Espaços assim Para você entender Que outras pessoas Acreditam como você E é aí que a transformação acontece Quando todo mundo acredita Sem dúvida Mas eu agora Não posso deixar De te perguntar Da experiência sua Lá no ABC Meeting Na nossa comunidade O pessoal adorou Assim A gente Eternamente grato A você e a Samanta Porque Como eu falei De fato ali veio a ideia De ter um comitê de diversidade De pensar em ações A gente está pensando Na questão lá do curso Enfim Como foi lá Para você conhecer Um pouco da moçada Do ABC Isso foi uma grata surpresa A gente voltou Excitados Eu lá na Ampro Já levei a informação De que comunidade viva Vocês têm Quer dizer Aquilo nos inspirou E a gente sempre pensa O contrário Que São Paulo Está sempre à frente Mas aquela energia Que a gente viu lá Aquilo contamina Aquilo é rede Então assim Vocês têm Esses canais fluidos Prontos Para uma informação legal Por isso que essa coisa Da ESG Abraçou as pessoas Porque de alguma forma Elas estão prontas Isso é muito legal As pessoas estão prontas Elas precisam ouvir Elas estão querendo Estão querendo Estão querendo Eu acho que Mais do que Acho que assim Se teve Não vou falar assim De algo positivo Porque na pandemia Nada tem de positivo Mas a gente começou A refletir melhor Ressignificar as coisas Você não acha isso? Sim, com certeza Com certeza Por exemplo Na nossa agência A gente nunca foi Tão unido A gente nunca se encontrou Semanalmente A agência inteira Desde que começou A pandemia Toda semana A gente está junto Quer dizer A gente percebe aí Que é Que as oportunidades Acontecem E a gente precisa Fazer escolhas E a nossa escolha É fazer parte disso E quando a gente está junto Parece que a gente Pensa melhor Cria melhor As trocas são A soma A gente é muito Do conceito Do compartilhar Do ajudar Queria agradecer demais Você A gente quer estender Muito do que vocês falaram Já te falei isso Lá para a nossa comunidade A gente quer colocar Em discussão Diversidade ESG Enfim Uma série de coisas E ter profissionais Como você A Samanta Sempre muito importantes Obrigado E que a gente possa Trilhar Outros caminhos Fazendo mais coisas Juntos Eu quero é cruzar Mais essas duas comunidades Sem dúvida Mais forte ainda Muito obrigado Pela oportunidade Sem dúvida E a gente continua aqui Nesse especial Do Fórum Eventos Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri